Então, vamos falar agora de diversão. É um projeto intitulado Reciclau, que deverá ser realizado agora no domingo, no Lago JK, aqui de Jataí. Como eu disse, é garantia de muita diversão para toda a comunidade jataiense. E quem vai falar mais sobre esse assunto, e devidamente caracterizado, é o meu amigo Tiago Bufão, que está por aqui. Né, Tiago? Garantia de diversão para toda a comunidade, né? Boa tarde, seu Daiton. É sim, com certeza, viu? Lá, a criançada vai aprender um pouco da conscientização ambiental, e também vai aprender um pouco sobre a cidadania, as relações de amizade, e um dia de muita diversão. Está toda a família convidada, viu, Daiton? É o vovô, a vovó, o titia, o titio, o papagaio, o cachorro, o gato, pode levar todo mundo, tá? A gente percebe que você está acompanhado, Daiton. Nós estamos acompanhados aqui com o meu amiguinho, tá? Que ele não vai falar agora, vou, não vai, não vou, não vou. Eu vou terminar de falar, depois ele fala, tá bom, aí, esse aqui é o Bufinho, né, Bufinho? E eu sou o Bufão, e ele vai falar um pouquinho para vocês aqui do convite, pode falar agora. Ô, criançada, não perca a oportunidade, tá bom? Lá vai estar eu, vai estar também outros amiguinhos meus também, que é de espuma, mas tem coração. Quase que eu como o microfone aqui, haha, cadê o boneco? Açô! Não perca a oportunidade, é Tijol da Tarde, viu? Lá no Lago JK! Agora vou estar você. Eu? Ah, tá certo. Então tá bom, vai estar eu, ele, não, eu, você, para a diversão de toda a família lá, viu? É de graça, tá, gente? Agora, como começou esse projeto? Qual o objetivo dele, Tiago? O objetivo desse projeto, senhor Daiton, é, na verdade, é trazer as práticas sustentáveis para o nosso cotidiano, né? Que são pequenas coisas. A gente diz muito sobre mudar o mundo, sobre a tendência da sustentabilidade. A sustentabilidade começa dentro de casa, não é verdade? Com pequenas ações, que como economizar água, né? Reciclar o lixo. Pois nós temos uma musiquinha, não é? Pode cantar ela? Então vamos lá, eu canto a primeira parte, eu canto a segunda. Beleza, você vai ser o meu menino? Não! O lixo pode ser luxo, e o luxo pode vir do lixo, basta você repensar, reutilizar e reciclar, repensar, reutilizar e reciclar. Beijo, criançada! A gente percebe que é um trabalho que já vem sendo desenvolvido já há alguns dias, né, Tiago? Já vem, aliás, há uns dois meses, né? Que esse trabalho vem realizado dentro das escolas, principalmente nas escolas, né? Escolas tanto privadas, particulares, quanto públicas. E também a gente está levando agora para os espaços não convencionais, esses alternativos, como feiras, as praças, para justamente dar acessibilidade a toda a comunidade, participar, tá certo? A gente percebe que é uma programação bem divertida, mas não é só para criança, toda a família convidada a participar, né? Para todo mundo, eu estou dizendo sempre que é aquele negócio assim, todo homem já foi um menino, e todo menino é um homem também. Então, assim, é para toda a galera resgatar esse lado ingênuo, esse lado angelical, infantil, que todos nós estamos precisando, precisamos de sensibilidade, não é verdade? É verdade! Ressaltando de horário local, Chefe. Horário, as... pode falar você? Então, as três horas da tarde, no Lago JK, vai estar eu, o bufinho, esse cara, o bufão, para toda a família, o reciclado, lúdico e sustentável. Ha! 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 Ha!